Escolher a paleta de cores é um ponto muito importante na hora de mudar ou decorar ou criar uma decoração. Para te ajudar a se inspirar, eu vou te contar como a cor fúcsia pode transformar um ambiente. Esse é um tom que traz significados ligados à feminilidade, com força e espiritualidade, e transmite sensações de prosperidade, reflexão e transformação. Faz parte da paleta magenta, que é uma mistura de vermelho, branco e um pouco de azul. Muitos chamam de rosa fúcsia ou vermelho fúcsia. Suas doenças são meio arroxeadas, fortes e vivas, e na verdade ela é uma cor única. Ela é ideal para quem deseja sair do comum, de uma forma bem moderna, e para quem prefere manter a decoração mais clean, você pode usar a fúcsia apenas em itens decorativos. Ela pode ser perfeita a gente para qualquer ambiente.